Bom dia para os vídeos, estamos aqui para abrir mais um vídeo no canal Mãe da Roça Galera, hoje nós vamos falar de um capim super poderoso para alimentação do rebanho, do gado Hoje, galera, nós tivemos esse tempinho para ver como é que estava o capim Inclusive, galera, o capim está doçadinho para criar Hoje, nós vamos olhar esse capim para a gente soltar o rebanho dentro aqui Caso, os animais, o gado, o bolho, a vaca, o bezerro e até a própria criação Inclusive, galera, a gente plantou esse capim para vocês verem Agora há poucos dias, como o inverno foi maravilhoso Que nem o agricultor se reclamou do inverno Sempre foi elegido, muito obrigado, meu Deus E hoje, galera, vocês viram? O capim está bom, está saudável Está saudável, então, em breve, a gente bota o rebanho de gado aqui dentro Para que eles possam crescer, comer o capim, crescer e ficar fortalecido Com a própria alimentação da roça, da terra, beleza? E, inclusive, galera, também, que após você botar o gado no mato desse Você vai com a vacina contra qualquer mal, beleza? E, galera, eu quero dizer para vocês que se inscrevam no nosso canal Mãe da Roça E um alusão para o nosso Akerbo de Forró Júnior Viana Em breve, nós estamos ainda fazendo dele Pessoal, abraçamos a todos vocês de coração Estamos juntos, pai É nóis Fiquem todos com Deus Show